Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, antes de mais nada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e hoje vou te mostrar como conseguir, não sei se isso é secreto, mas como conseguir o seu K-Drive secreto em Demos Bom, eu peguei duas partes, dá para pegar mais, mas como única parte aqui, você já consegue fazer ele vou mostrar aqui como está equipado e vou mostrar onde pegar hoje é completinho aqui, estou aqui, eu acho que deve dar gente, deve dar maestria porque estou usando ele de boa aqui, isso aí não aparece no meu inventário estou aqui, estou usando ele aqui, e é chatinho o K-Drive, mas não tem outra opção então vou mostrar onde pegar parte dele, deixa eu deixar meu jogo solo aqui e vocês vão acompanhar aqui, até que é divertido, só que assim, eu não vou com ele não eu vou com outro K-Drive, como estou upando esse, vou trocar aqui, deixa eu trocar o K-Drive porque estou upando né, ele não sei se vai ser uma boa, vou aqui com a minha Moriçoca aqui, tá é rapaz, vou pegar essa skinzinha aqui, ficou legalzinha, vou deixar aqui também gente, ó, quem quiser copiar tá aqui, eu coloquei uma forma nesse K-Drive aqui né, e ali é uma skin que você compra lá em Demos, tá eu mostro direitinho para vocês aqui, tá bom? essa aqui é a buildzinha que eu fiz aqui, o K-Drive, e vamos lá para upar isso aqui ó vou mostrar onde pega né, vou tentar só uma vez, não é tão difícil gente, é porque vocês têm que decorar um pouquinho o local vou abrir aqui o solo, vamos lá para Demos estranho que na minha lista não aparece ele, eu achei estranho isso, eu mostro depois para vocês como estou upando né, e depois de upar, e vou mostrar assim, aonde construir, e depois de upar ele, o que você tem que fazer depois também porque às vezes o pessoal fica na dúvida, eu já faço um tutorial completinho aqui, vou apertar ESC aqui, tá vou press de novo, ESC, viagem rápida, eu vou lá na mãe, que é o atalho, tá, não vou fazer nada aqui, só vou só para o portão vou deixar o jogo solo aqui, tá, e vou marcar o ponto ali, e é o seguinte gente, deixa eu chegar lá perto, se não vocês vão adiantar aqui foram dois lugares que eu peguei as partes, provavelmente são quatro partes, tá, mas com duas você pode construir ele, como a prancha é a que te dá maestria né, e espero que esse dê maestria, você pode pegar ou não outras partes, tá, vai ao critério como eu fiz aqui hoje, acho que eu gastei uma horinha para fazer isso aqui, tá, eu já marquei os pontos aqui ó o que você vai fazer gente, ó, você vai vir aqui ó, você vai botar o coca drive aqui, e sobe em cima dele, tá, se você apertar o M aqui no botão ó, amertou o M, tá vendo, tem que ter uns pontinhos que estão vermelhos aqui ó, tá, é que eu já marquei, tá, então nessa manha aqui ó, tá vendo, corrida 16 ó e corrida 15, essa manha aqui foi onde eu consegui uma parte, e nessa aqui é onde eu consegui o diagrama dele, eu vou nessa parte aqui ó tá, vou marcar aqui ó, e vou apertar esse aqui ó, vou deixar o bichinho aqui, e vou com o meu, meu cadrive vou tentar fazer uma vez ou duas, e aqui não tem edição né, a gente faz na raça, beleza, ó, vou vir aqui, show, tá aqui ó eu já fiz o marcar um pontinho aqui, vou botar no meu mapa aqui ó, novamente, tá vendo, nesse ponto aqui, tá, aí a corridinha, a corrida 16, o que acontece? deixa eu apertar aqui, só pra iniciar a missão, espera que não tenha, e vou colocar aqui ó, o meu quadrive tá, tô aqui com o bichinho, é, será que eles não estão me atacando? outra bichinho chato, olha, mas... vai, 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 vai tomar bala nossa, eu tô no aço, vai, peraí, agora vamos lá, gente, ó é, peraí, deixa eu ficar aqui invisível, seguinte talvez esses domo aqui, eu preciso pegar uma corrida que tenha 16 desses, tá, então esse tem 16 bolinha tá, vou lá, rapidinho aqui, vou apertar o E, opa, apertar o X, opa e vou tentar pegar os 16 pontos aqui, tá, acompanha aqui ó, vamos lá como já fiz alguma vez, então já tenho uma noção onde que é esse aqui é um pouquinho chato, tem um lugar que eu tenho que estar com o tempo adiantado, tá ó, tá vendo ali ó, 3 barra 16 ali ó, 4, tá vendo, vocês vão acompanhando ali ó, 7 barra 16, ok, vamos lá, como eu fiz alguma vez, já tô meio que decorei uma parcela, tem que decorar, gente isso aqui é chatinho, viu, opa, eu errei, não, errei não, acertei esse segundinho aqui pra ser precioso pra mim, né, vamos lá aqui, acho esse aqui ó, esse aqui ó esse aqui não é tão difícil, agora o próximo é o seguinte, aqui ó, faz com calma aqui ó, aqui é o seguinte ó olha que chato, eu tenho uns 8 segundos, certo? vai na manha, vai na manha, vai na manha, vai na manha, pula ali não, consegui, passei, vai vai, 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 vai aqui, beleza passei ali, mais um, faltam só mais dois um na manhinha ó, faltam dois, tem bastante tempo aqui ó, faltam 12 segundos, beleza olha aí, olha o que deu deu o diagrama? não deu o diagrama tem a chance, gente, mas confia na fé ele aqui que deu o diagrama, tá? ele não me deu o diagrama, mas tudo bem eu tô fazendo aqui no modo sai, sai deixa eu ficar invisível e é o seguinte ó e essa aqui ó, corrida 15, tá? e aqui é onde eu vou tá fazendo outra parte dela eu acho que tem a chance de vir eu peguei aqui, tá gente? então pode ficar na fé aqui e essa aqui é outra corridinha aqui ó deixa eu vir aqui ó, vocês vão entender vou clicar nela aqui e aqui eu peguei a outra parte da arma e eu mostro direitinho pra vocês eu só não posso pegar esse bicho deixa eu pôr isso aqui pera aí ih, eu não consigo matar esse bicho ferrou eu tô no aço, eu tô no aço ai como eu vou matar esse bicho maldito beleza eu vou subir no skate eu vou subir em cima ninho bom esse aqui são 15 bolinhas eu vou passar aqui ó tá vendo ó 14 na verdade é ah 14 isso aqui? vixi que ferrou nice isso aqui vai ser difícil cadê? cadê outra bolinha? tá aqui embaixo vamos lá vamos tentar na fé a corrida que tem 16 você tem a chance de pegar o diagrama do skatezinho beleza? vixi até que eu tô perdido no mapa hein vamo lá se eu consigo ainda e agora o outro que eu não sei onde ele tá o da bolinha tá ali ó vai 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 beleza set isso aqui parece mais chatinho eu não lembro ter feito isso aqui mas tudo bem, vamo lá Essa aqui, passa aqui, vamos lá nesse aqui, mas tem que subir ali né? Tem esse aqui, tem que subir ali... Cadê o outro? Doze, doze... Não! Puxa, 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 puxa Não, fio... Subi, filho! Vai, vai! Dois segundos! Ah, eu não dei lá, que maldista. Mas tudo bem, gente, é aqui que tem as missões que eu sofri, que vocês vão fazer, tá? Então deixa eu só ir lá, não veio no modo do aço, eu tô no aço, fica complicado. Bom, aqui você vai pegar as duas partes, tá? Na corridinha. É, não veio, mas pode confiar, beleza? Então é o seguinte, ó, esse daqui, tá? Foi onde eu peguei a corrida 16, tá? E aqui eu peguei, e tem essas corridinhas aqui, tá vendo, ó? Se quiser pro povo ver, tá? É aqui e aqui, tá? E tem uma aqui também, mas nessa primeira aqui, aqui eu peguei o diagrama do K-Drive, e aqui peguei mais uma parte, tá? E aqui eu corri, mas não veio nada, tá? Então provavelmente como tem quatro lugares, por que cada parte você faz várias vezes, você consegue, tá? É sofrimento, rapaz, eu te falo que não é nada muito fácil, tá? Então agora eu peguei, pegou as partes, agora eu vou mostrar onde você construir. Poxa, eu deixei no ar, sai, tá complicado, hein? Vamos lá, deixa eu extrair aqui, não ganhei nada. Não é que lá tinha chance de ter vindo ali, né? Mas, como eu falei, bom. Sai daqui, gente, você vai ter que ir em fortuna, tá? Em fortuna, aí eu vou mostrar qual é que eu fiz, e depois dá uma olhadinha. Já dá interessante. Provavelmente o K-Drive, gente, você vai estar colocando uma forma, tá? Bom, qual que foram as partes que eu peguei ali, ó. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu consegui duas partes. Aqui, modulares. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui ali, ó. Por enquanto eu peguei duas, né? Ó, essa parte aqui, que é o que dá maestria, beleza? Que é a prancha. E também consegui... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos conseguir mais? Vou mostrar pra vocês aqui também. Tem muita coisa aqui, né? Aqui, ó. E essa parte aqui, tá vendo? Foi essa parte que eu consegui lá, tá? Ele gasta um pouquinho disso aqui, ó. Esse estrelado, tá, gente? Isso aqui, ó. Esse tipo de minério aqui, ó. Você vai sofrer um pouquinho pra pegar, mas... Não tenha tanta pressa, tá? Pra fazer isso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Tá? Beleza? Isso aqui você consegue tudo lá em Deimos. Deixa eu construir mais um pouquinho aqui, tá? Feito isso aqui, tem as duas partes. Tem uma parte do diagrama, gente. Já dá pra construir ele, tá? Vou vir aqui, ó. Novamente, ó. Vou deixar instalado ele já, novamente, aqui, pra vocês verem, ó. E é bom que vocês vão entender o seguinte, ó. Eu construí, certo? Tô upando. Certo? Precisa bem atenção nessa parte. Quando você construiu ele, você vai colocar aqui, no seu... Pra você upar. Depois que você upou, você vai fazer o seguinte. Você vai, tipo, dourar ele, que a gente fala, tá? Mas eu vou lá mostrar isso lá em... Em Fortuna. Beleza? Tá aqui equipadinho. Vou chegar lá no nível 30 e voltar a fazer... Deixa eu ver aqui também se ele vai aparecer aqui pra mim. Porque ele não aparecia no meu inventário. Que é o seguinte, ó. Se eu apertar ESC aqui, ó. ESC. Vou vir aqui mostrar meu perfil. Equipamentos. Vamos ver se eu mostro aqui agora. Aqui. Veículos. Ó, agora tá aparecendo, tá vendo? Se você clicar aí, gente, não vai aparecer pra você. Tá vendo? Eu tava com 11. É 10 barra 11. Por quê? Eu tô upando ainda esse novo Necramech. Que tem que colocar aqui 5 formos, quase level 40. E esse daqui também. Show! Então ele dá maestria. Então já tirou minha dúvida, tá? Beleza? Dá maestria sim. Pode confiar na... Tá mais na fé. Show! O que você vai fazer? Pra construir ele, você vai vir aqui, ó, gente. Você vai vir aqui em Fortuna. Que fica aqui em Vênus. Tá? Fortuna. E vou mostrar... Foi isso que eu fiz antes, tá? Então eu vou mostrar o processo do que eu já fiz. Com o meu pai. Eu vou mostrar depois pra vocês aqui o que tem que fazer. São duas partes. E você já ganha uma forminha pra colocar nele ali, né? Mas acho que não é suficiente ainda não. Ó, vou apertar ESC aqui. Você aperta ESC. Viagem rápida. Vem aqui, ó. No Rock. Tá vendo? Construa e compre K-drives. Show! Aqui você tem que ver... Pode ver mercadorias, tá? Tem algumas coisas interessantes. Eu consegui pegar bastante mod aqui. Tá? Beleza? A reputação... Aquelas corridas que você viu fazendo... É o que dá mais pontos pra você conseguir a reputação. Show! Você vai vir aqui, ó. E montar K-drives. Certo? Aí você vai colocar aqui. Prancha, tá vendo? Ah, prancha, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Tem mais, ó. Tá? Prévia. Aí eu coloquei... Esse aqui. Ah, ó lá. Tem esse aqui também. É dele, ó. Tá vendo? Ó, é tudo dele, ó. Esse aqui eu já consegui. E tem mais esse aqui, ó. Que também é dele, tá? Então tá certo, ó. Beleza? Então essas quatro partes... Eu consegui essa e essa, tá? Provavelmente, como você tem quatro corridas lá... Você tem que fazer várias vezes para conseguir essa parte. E o que aconteceu, gente? Esses três aqui não se preocupam se você não tiver. Porque eles não dão maestria, tá, gente? Não se preocupa. É isso que vai te dar maestria. Você pode até combinar assim, ó. Sabe assim, ó. Bem igual eu fiz. O meu, pra ter uma ideia, eu coloquei... Eu coloquei... Foi esse. É, foi esse. Esse aqui eu coloquei esse aqui mesmo. E aqui eu coloquei... Acho que foi esse aqui. Acho que foi esse aqui que eu coloquei. Tá? Misturei. Dá pra misturar aí. Beleza, gente? Feito isso aqui... Você vai ter uma opção aqui. Seria o seguinte. É, construir. Por ponto. Aí, depois que você construiu, né? Eu instalei. Upei. Voltei pra cá. Quando tiver um level 30, o meu, cadra. Eu vim aqui e vou... Outros serviços, tá? E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. E vou ter uma opção de dourar ele. Beleza? E aí dourou ele. O pôr tem mais 30. E você tá com... Eu vou pôr o nome dele, né? Também não. Novear e tal. E aí você tá com ele maximizado. Show, gente? Então... Tem que fazer... Quem quiser fazer as quatro. Eu não vejo necessidade de fazer as quatro missões lá, tá? Mas quem achar legal, vale a pena pra conseguir os itens todos aí do UFM. Então, gente, essa foi a diquinha aí pra como conseguir o seu K-Drive secreto, né? Tá escondidinho ali. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. E deixa o like. É de graça.